Olá, bem-vindos de novo ao Flash Interview, desta vez com o Fernando, que estudou Engenharia Eletrotécnica. Fernando, o que é que sentiste quando soubeste que foste selecionado para a final do seu pitch? Senti-me surpreso, para já, porque o meu pitch não correu assim muito bem, havia pessoas a serem lá muito motivadas e eu não, eu acho que literalmente levei muito na cabeça, mas isso foi bom, são sempre críticas muito boas de ouvir e para melhorar para o futuro. O que é que achas correu mal no teu pitch? Acho que não consegui sintetizar tudo em dois minutos, porque não sei até que ponto tudo que faço, o que é que é melhor para vender a CEOs, ainda não consegui descobrir isso, mas com estes workshops e com estas formações, claro que nós aqui falamos com pessoas e vemos outros olhares das coisas que se poderão fazer e eu estou mais aqui pelos conhecimentos e pelos contactos do que propriamente fazer o pitch, ir lá e ir para o mercado de trabalho e não é muito bem isso que eu estou à procura. O que procuras mesmo, teu objetivo é conhecer pessoas e fazer com que essas pessoas sejam mais valia para ti no futuro? Exatamente, se um dia tiver uma empresa, se um dia tiver um projeto e precisar de uma pessoa da área tal, eu saber que já falei alguma vez com uma pessoa da área tal e tenho o contacto dessa pessoa. E depois também conhecer pessoas que têm projetos fantásticos porque se eles chegaram à final é porque realmente têm características muito interessantes, 2.550 pessoas, é porque essas 50 pessoas são muito boas, acho eu, por isso faz sentido. Terminamos assim a nossa Flash Interview com o Fernando, até já! Tchau, tchau!